OU Se eu vim ver um macaco que está na mala Alguém foi intima miss, eu fui igual Bom, vejamos aqui Caros encanadores enchendo Olha o macaco Eu estou sendo processado? É isso mesmo? É O que que tá rolando, hein? Eu sou pai, sou homem, vencido para o baile dos enxutos. Por causa do senhor Homem em Paz, meu cliente não consegue bater meta. Diga, senhor testuador, o que fazia quando o senhor Pássaro chegou? Isso é problema meu. Diga o que aconteceu quando o meu cliente chegou. Não interessa pra você, palhaço. Então você estava ali, inocente, cuidando da sua... Prometa. Ah, morre! E agora? Julgamento anulado. Eu ganhei. Eu ganhei um caso. E aí